Terminou no último dia 9 a campanha de vacinação contra a gripe Em Vitória da Conquista, cerca de 75% do público prioritário foi vacinado A campanha foi até o dia 9 de junho, conforme prorrogação edita pelo Ministério da Saúde Vacinamos uma média de 75% da população alvo E no momento estamos vacinando a população indiscriminadamente conforme foi recomendado E também por conta da campanha já encerrada E estamos, acredito que conseguiremos ir até mais essa semana Com mais algumas doses, que é o que ainda resta no estoque Agora, além do público-alvo da campanha, toda a população pode receber a vacina Mas, segundo a coordenadora de imunização, o estoque está no fim Todos os postos ainda têm algumas doses disponíveis Tanto os daqui da sede, do município, quanto os da zona rural Como eu disse, acredito que até essa semana ainda teremos algumas doses disponíveis Mas pouca coisa já de final de estoque Ainda, segundo ela, há estoque reservado para o reforço das crianças Que receberam a primeira dose da vacina contra a influenza e para os acamados A gente, diante do quantitativo geral, a gente trabalha ao fim da campanha Que é já quando tem os 30 dias, que é o preconizado para a segunda dose das crianças A gente está com essa reserva e também para fazer os acamados que ainda não foram feitos Por toda a logística do serviço, a gente está com essa reserva Que, inclusive, ainda é de grupo-alvo, né? Que são os idosos acamados e essa segunda dose das crianças de 6 meses da Primo Vacinação E aí